Versão Brasileira, Herbert Ischi Ai, caralho, a namorou na igreja que eu tirou um ano enviado Primeiro o combo, guardando o milhozinho do assalto de pokeiro E guardando a televisãozinha, né, que tu pegou lá do Lúcio São dois squash É isso aí, cara Valeu, pratão Não dá pro reto, meu amor, uma saudade linda, mano Geral tá, mano, que Deus eu tenho Caralho de ser babaca, de ser burro, cara Ele era desse mundo, não tinha Deus com ele, não E daí que ele não é desse mundo? Deus é um só pra todos os mundos, né? Vários deus, vários lugares de Deus Caraca, tá falando barfeira Não tô falando barfeira, não parece E você não parece não, cara Ô, 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 ô Vocês não querem pensar assim, cabelos é Deus, pô Não é isso não, cara Vamos parar, vamos parar Isso aí que começou, cara Diga de namoral, maluco Pô, vocês são um foda, cara Entrando, saindo, entra copa, sai copa Porra, vocês ficam discutindo, galera Porra, vamo concentrar a copa do mundo, viado Ué, mesmo, tão sarnindo aqui, comendo pipoca, vendo TV É verdade mesmo, mas Vamo ver o jogo que a Bélgica vai esculachar hoje, compadre Bélgica, porra Bel... Bélgica? Bélgica, porra Que poeza Nunca ouvi falar de Bélgica? Eu não, ouvi falar agora, porque azar de tá sinistro, tá jogando muito Caralho, é aquele time do abóbora Abóbora? É, aquele do careca A Holanda, porra, tá falando da Holanda, porra A Holanda, porra A Holanda vai ganhar mesmo da Bélgica Não tem nem como ganhar da Bélgica, ela ali foi pra Copa, porra Que isso A Holanda não foi? Não foi pra Copa A Holanda é mais melhor que a Bélgica, porra A Holanda nunca foi campeã, no bagulho A Holanda também nunca foi campeã, não, parceiro Como é que é? A Holanda nunca foi campeã Não, quase foi campeã Se você acha que o Robin joga pra caramba Tem que ver em 74, na época lá com o Johan Cruyff Quase que ela foi campeã, maluco Uma laranja mecânica Aí sim, aquilo que era time Pera, 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 pera Laranja mecânica? É Peraí, os caras roubaram o bagulho com o carro que era laranja? Não, não é isso não, porra A laranja mecânica era a tática da época, compadre Revolucionou o futebol, o Johan Cruyff lá Porra, quase que ganharam no final, perderam de 2 a 1, mano Não sei nem como aquilo aconteceu, dos maiores mistérios lá Mas o bagulho era pico, os caras jogavam muito Ah Tá legal Ô Nandinho Como é que tu sabe dessa porra toda? Como é que sabe, não sei porra Nada não, pator Vamos ver o jogo, vamos ver o jogo Copa do Mundo Não dá nada não, ô Nandinho, Nandinho Fala pra galera aqui, meu copa De namorão mesmo Vai ficar guardando segredinho agora pra passar mal, hein Porra, a gente do birro deixou o arçaí, viado Bora É É que você Tá, tá bom, é É que eu era jogador de futebol Ah, jogador de futebol Só se fosse no papel da bola Porra, para de palhaçada, não era isso não, cara Eu era jogador de futebol, eu era meia, porra Meia tonelada, né Tu tá pedindo, cara, tu tá pedindo Porra, cara, você não sabe levar a sério Eu era jogador mesmo, cara Tudo bem que eu não tinha esse tamanho Realmente, eu não tinha esse tamanho Eu era mais magro Mas porra, geral já tava em processo de me emagrecer, porra Eu tava só 130 Iiii, bolou, bolou Papai bola, papai bola Desbola aí, porra Eu tô com muito esse bagulho, mano Porra, a minha barriga não tá para a minha perna não, cara Eu não posso ser futebol de futebol porque eu sou gordo Porra, pera aí, ô ô ô, Nandinho É bom não mesmo, vamos respirar teu momento então Respeito menor Fala tua história aí então pra galera aí, meu parceiro Qual foi? É, que deu errado, né Porque... Na verdade eu joguei futebol na favela do Chapa Morro do Chapa, vocês conhecem? Já ouviram falar? Não? Já Você já ouviu? Época boa mesmo, ele era muito maneiro Lá eu jogava no Flamengo do Chapa Nós saímos ganhando todas as partidas Todas e todas E fomos classificados para a taça da favela Eu fui líder de gol e assistência naquela época, porra Naquele ano Foi foda demais, foi muito maneiro, galera Mas aí Chegamos na final Eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal E teve um pênalti para resolver o jogo Eu fui lá, bati o pênalti e isolei a bola Tipo o Roberto Bar de 94 mesmo Aí a comunidade toda começou a pegar no meu pé Todo mundo falou que foi culpa minha Me expulsaram de lá, eu saí com a roupa do corpo, viado Nunca mais quis saber de futebol depois daquele dia Boa merda E essa camisa aqui ó Foi o Leandro que me deu mesmo Leandro do Flamengo O lateral do Flamengo Ele falava que eu jogava muito Caralho Que maneiro Mas... Você ia conseguir acreditar nessa história aí? Eu não acreditei em porra Nenhum que tu falou aí não, parceiro Não tô conseguindo acreditar nisso não E por que você não pode acreditar nisso? Só porque eu sou gordo e não posso jogar bola? É Ah, valeu Minha barriga não atrapalha minha perna de chutar bola não, otário Como é que tu conseguia porra, né? Não, mano Pensa aqui Eu fô pensava do do passe, seu otário Ih, caralho A gente ia intanto achar que eu nunca broco setinha Ah, hahaha Eu tô falando que eu tocava bola otário Eu tocava bola Na moral, Nandinho Só vou acreditar nesse bagulho Se a gente bater um golzinho agora Aí mandou � Merda Vamos lá tener um golzinho então O, ou, ou, ou É o Mede na rua aqui estão Na rua do Rio Ô Ô Nandinho Ô Nandinho Na moral A ideia do Nandinho foi boa E tu vai bater um golzinho com a gente mesmo Bora Aninho Só não pode ficar no gomo, né É Ai, uou Nordinho Tu vai, porque senão eu não vou acreditar nessa tua história aí de folheira aí, tá ligado? Nem eu. Partiu. Partiu, tá ligado, tá ligado? Partiu, tá ligado, 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 tá ligado. Ah, o meu vim, isso é mentira, o meu vim. Partiu, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Partiu, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. De cabeça, de cabeça, de cabeça, de cabeça. Boa, boa! Boa! Eita! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai! Que gola! Boa, 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 boa! Tô volando! Cessou o papo de jogo aqui no Corvil, na moral, o Corvil é meu, ninguém é do que ninguém tá! Quem disse que o Corvil é teu, cumpade? Bagulho agora é pica-to-play! Bagulho é isso mesmo, rapá! Ah, papo reto, chefe, não! Bagulho é isso mesmo, rapá! Amorão, olha, eu acho inacreditável como é que a gente perdeu o Corvil pra aqueles otários lá! Pô, mas tá tudo molinho, mano, era pra ter passado os moleque logo, tá ligado? Caralho é meu, pratão, na moral! Pô, eu vou te falar, Negrete, não é mais a gente que a gente fazemos bagulho não, viado! A gente agora é somante-herói, a gente não resolve nossos problemas na bala a mar, não! Na moral, só parar ser anti-herói é difícil pra caraca, mano! Mas a dificuldade, a dificuldade é a parada nossa agora, ô Diguidinho! Porra, não é não, Nandinho? É, é, é isso aí! Ih, tá viajante no queijo aí, viado? Porra, pelo amor de Deus, tá falando bagulho contigo aqui, tá boladão ainda? O que que é? Bagulho de ser gordo? Tá te deixando de lado? Não, não, não é isso não, patrão, é... Coisa... Não, não é nada disso não, Martelo! Nandinho tá introspectivo aí, ele não tá nada bem... Parece que vocês conhecem eles? Os rapazes? Isso! Porra, tá crânio mesmo, hein! Porra, esse bagulho aí de óleo aí, parece que faz negócio da tua cabeça que... É, eu conheço eles sim, conheço! Mas, fala aí, cara, você abre com a gente! Peraí, 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 não se abre também muito não, senão vai assumir um futum aqui, meu parceiro! Irreconicível na América Latina! Ah, cara... Porra... Bom... É, o ano era 1997, eu conheço os rapazes... Naquela época eu morava na favela Morro do Chapo... Muito bom! Época boa no Morro do Chapo! Eles jogavam bola também, Pooh era rival meu, o Marquinho Elefante, mas agora ele emagreceu. Ele foi o que falou com vocês, pensa num cara mau caráter. É ele, mas também muito inteligente, ele tá agora como chefe do bonde. O elefante é muito orgulhoso e é aquele tipo de pessoa que quer ser melhor em tudo. Nunca jogou nada de futebol, mas do nada começou a comer a bola. Ele é perigoso. O que tá na direita dele é o Chuncha, um bebê chorão de marca maior. Na quinta série era o mais zoado, todo dia o pai dele ia na escola pra chamar atenção dos professores e defendeu o bebê chorão. Ninguém queria andar com ele, mas ele tinha uma condiçãozinha melhor que geral e o pai dele deu uma bola oficial da Copa de 98 pra ele. Então ele virou o mais popular da área. Até porque ele era o dono da bola, né? Se ele não jogasse, ninguém iria mais jogar. Do lado do Chuncha é o passatempo. Gente boa, inocente. Acho que só tá ali por falta de opção e também porque é burro demais pra sair de perto deles e continuar vivo. E ele acha que deve a vida ao elefante porque o elefante livrou ele de uns caras que queria matá-lo. Era tudo mentira. Os caras eram na igreja. Disse pro passatempo que iria matar a fome dele. Ele, burro, entendeu errado, correu. O elefante assustou o pessoal da igreja e agora ele tá aí, fazendo qualquer coisa por comida pra ele. Não vou julgar porque eu também faço qualquer coisa por comida, mas... E por último, não menos importante, é o cutelo. Tem pré-disposição a ser líder. Nunca entendi porque abaixa a cabeça pro elefante. O cara também é perigoso, mas justo. Todo mundo gostava dele lá no Morro do Chapa. Querido por geral, mas como ninguém curte o Marquinho, acabaram se afastando dele também. Dizem a boca pequena que eles são irmãos do mesmo pai. Essa é a fofoca que rola. Vai ver por isso que o cutelo não larga ele. O elefante nem desconfia disso. Bom, essa é a galera aí, patrão. Eu não sei porque eles estão aí, mas eu só sei de uma coisa. Vai ser difícil eles saírem e eles irem embora. Quando eles se agarram alguma coisa já era. Caraca, mó historão, hein, gordão? Gordão, caraca, rapaz. Gordão sim, rapaz. Porra, não ferra, rapaz. Vai se ferrar, rapaz. Não, cala a lenda. Não, cala a lenda. Não, cala a lenda. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Poxa, vamos resolver o nosso problema aqui? Para dar tudo certo? Poxa, é lamentável, hein? É isso aí. Lamentável, lamentável. Sem eco, martelo, sem eco. Hum, tá cheio de marra, hein, óleo? É, na moral, na moral. A gente tem que recuperar o covil sem usar violência. Esse bagulho que a gente tem que fazer, tá ligado? Esse bagulho mesmo, tu falou tudo agora, ô Diguidinho. Aí, de repente eu meti uma ideia aqui no bagulho. Se liga, tu não falou que esse maluco aí era bom de bola? É, ele não era bom de bola não, ele ficou depois do nada. E que ele fica na disputinha contigo? É. Então esse bagulho é contigo mesmo, meu parceiro. Eu vou te falar, a disputa dele é pessoal com o Nandinho, tá ligado? Qual é o esquema agora? A gente vamos chegar lá e tu vai disputar ele por uma partida de futebol valendo covil. Quem ganhar, leva. Cara, mas isso é uma boa ideia, patrão. Isso é boa mesmo, né? É, boa ideia. É, boa ideia. Agora eu gostei de ganhar. Agora eu gostei. Patrão, patrão, só um bagulho assim, e se a gente perder? Aí fica complicado, né Nandinho? Aí não dá pra resolver todos os problemas, né? Caraca, mano. Falou e meteu o pé lá. Esse tal de hora, mano. Até colheu um foda-se. Caraca, mano. Aí, só perdendo tempo. Vambora lá resolver? O que é que é? O que é que é fazer? Vambora, patrão. Vambora, vambora. Tem que ter homem nessa hora, viado. Levanta aqui. Bora. Bora, Diguidinho. É que eu tô discutindo aqui. Caralho, bora, bora, bora. Dois, três. Bora, Diguidinho. Na moral mesmo? Falando aqui. É um cuilão, mano. Falando com a merda aqui. Aí, menor. Na moral mesmo? O bagulho tá tranquilão. Nós botamos os malucos pra meter o pé. E os caras vazou. Pianinho. Não fala merda, menor. Quem não fala merda o quê? Tu é maluco? Tu viu os caras metendo o pé, pô? Os caras podem voltar, porra. Os caras podem voltar o quê, seu ex-gordo? Ex-gordo, agora não certo? E aí? E aí? E aí? Vai te dar uma capoeira, pô. Vamos parar com essa porra aí, mano. Senta aí, menor. Senta aí, menor. Pô. Para com essa gianzista aí. Todo respeito, menor. Tem que escutar a ideia do cara também, elefante. Papo reto, filhão. Papo reto. Aqui, os caras ficaram com medo da gente meter o pé, pô. Ele tem toda a razão. O bagulho é de rico, filhão. Tem até televisão, meu bagulho. Menosada. Menosada. Vocês não conhecem nada de como eu conheço. Esse cara pode brotar a qualquer momento. Vem que tu me conhece mesmo, hein, ô elefante. E aí? Gol, foi, gol, foi, gol, foi. Vamos apaziguar, vamos apaziguar. Na moral mesmo. Vou dar o papo, ó. Calma, calma, calma. Tô aqui com a Berenice, mas aqui, ó. Vou botar no chão, né não, galera? O bagulho aqui, ó. Pisse, pisse. Valeu? Ó. Tá no chão aí. Tá no chão, ó. É, Nand, tem coisa que não muda, né? Essa pança de baleia tá igual um mamute, hein? Já eu, né? Magrinho, gostosinho no azeite. E vocês não são mais bandido, né? Inclusive já batacou na hora. É friagem, entendeu? Tá, 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 tá bom. Os bagulho mudou aí. Desde quando eu saí do morro lá, os bagulho mudou. Ah, tá bem melhor agora, pô. Tem até amigos, pô. É, verdade. Tô com amigos aí mesmo. Falta em mim, não. É. Tá bom. O cara tem amigo, pô, também. É igual nós. Bom, agora vocês não são mais bandido. Vocês não vão querer o covil, né? Nem armado vocês estão. Não, não, pera aí. Mas também não é assim, não. Porra, elefante. Nós lutamos muito por isso aqui, viado. Lutaram à toa, pô. Agora o covil é nosso. Quem tá mandando em tudo aqui é a gente, pô. É, a gente não gosta mais desse bagulho de ar. Maluco não é mais bandido, não. Mas, pô, eu vim fazer uma proposta pra vocês. Ih, proposta maluco. Ah, viadão, irmão de proposta. Federalista. Deixa os caras, pô. Tu quer propor o quê? É, bagulho simples, pô. Bagulho tranquilo. Uma partida de futebol. Golzinho. Quem ganhar prova que é o melhor aqui no futebol. E também fica com o covil. Simples. Esse bagulho. Né? Ah, tá de sacanagem. Parece que tu esqueceu da última, né? Covilho. O passado fica no passado, porra. Tu acha o quê? Tu vai me ganhar, tu com esse corpo aí, eu com esse corpinho aqui? Então vamos fazer o seguinte. Se vocês me ganharem, eu dou o covil pra vocês de volta e a taça. A taça? Pô, mano, é a taça, mano. Caraca, mano. É a taça mesmo, pô. A taça? Que taça? Ah, aquela taça. É, a taça. Que taça? Que taça? O parceiro de vocês sabe qual é? E aí? Fechou ou não fechou? É 880. Nandinho. Aceito. Fechou. Só pra ver se tinha uma bomba aí. Precaução. Ô, Nandinho. Perguntar o bagulho aqui, tu me responde dessa sinceridade mesmo? Claro, patrão. Tu é vendedor das casas da Bahia, tu? Não, por quê? Então por que tu responde o bagulho tudo no parcelado, meu cumpadi? Porra, tu explicou o bagulho da taça Em vez de falar pra gente Ô, tem a taça, os caralho. Porra, tu não explicou o bagulho. Fica só nesse parcelamento. Porra, patrão. Não é fácil ficar lembrando do passado não, porra. Dói o coração pra caraca. Dói o coração, dói o coração. É mesmo, Martelo. Deixa o maluco, mané. E... Vai ficar defendendo agora, Diguidinho? Tô defendendo ele não, mané. Só quero meu covil de volta, tá ligado? E a gente depende dos pés desse merdão aí pra conseguir isso. Obrigado, obrigado, Diguidinho. Eu acho, né? Porra, eu vou te falar. Eu não vou conseguir não, galera. Eu não vou conseguir ganhar esse jogo, não. E por causa de quê? Eu não sei, porra. Mas é porque sempre quando eu jogo uma decisão um bagulho decisivo Eu pipoco, porra. Sou pior que Messi, mano. Caralho, o bagulho vai ter até comida, mané. Caralho, cala a boca aí, ó. Cala a tua boca aí, ó. Cala a tua silêncio aí. Falando merda aí. Pelo amor de Deus. Porra, explica esse bagulho direito pra gente aí, Nadinho. Qual foi? Eu falei pra vocês que eu perdi o pênalti lá naquela final, lembra? Tô ligado, tô ligado. Pois é, na verdade eu perdi o pênalti porque eu tava tão nervoso, mas tão nervoso que eu comecei a passar mal pra caraca. Tá ligado? Começou tudo a girar, meu estômago doeu e eu chutei a bola de qualquer jeito e acabei perdendo a porra do pênalti. E o pior, eu perdi o pênalti pro time que era o Vasco do Chapa, que era rival nosso lá do Flamengo do Chapa, entendeu? Eu acabei perdendo a decisão pro time que era rival e o capitão daquele time era o Elefante. Querendo, tu perdeu pro maluco que tu menos gosta? Foi. Ai, na moral, tu é um bo bocão mesmo. Bo bocão por quê? Ô bocão, cara, como é que tu perdeu? Porra, você não perde nada. Você é vencedor. Você é o cara vencedor. Eu vim do público contigo, cara. Porra. Para pra blitz. Para pra blitz. É a moral mesmo. É a moral mesmo do bagulho. Acabou. Porra. Porra. Ficar brigando pro bagulho aí de negócio de taça. Que porra de importância de taça tem pra tu, mané? Deve ser de chocolate essa taça. Não pode ser. Não é de chocolate não, otário. Aquela taça era muito importante pra todo mundo. Era o meu sonho de consumo. O Flamengo do Chapa nunca tinha chegado na final. Aí quando chega perde pra porra do Vasco do Chapa que é justamente o time rival de lá mesmo com elefante que ninguém gosta. Porra, compadre. Aquela taça era tudo que eu queria ter, porra. E acabei perdendo a porra da taça. Tá ligado? Quem era dono daquela taça ia ser o rei do morro. Rei do morro. Rei do morro. Rei do morro. Morro. Rei do morro. Rei do morro. Rei do morro. É isso. Mas e ai, quem que ficou lá de rei do morro no caso? Foi no caso desse tal de elefante ai? Foi. Foi ele que ficou. Mas ainda bem que eu nem vi né? Porque eu fui expulso do morro antes dele se tornar rei lá. Aí Nandinho. Nós vai te ajudar a vencer esse maluco mano. Então é o merdão que eu mais gosto moleque. É a moral, tamo junto minha Nandinho. Satisfação te ajudar ai também na moral. Se alguém quer contar com você. Mas na moral, tô de bobeirinha esse fim de semana ai. Demorou? Aí dá pra te ajudar também. Tamo junto mesmo meu cumpadi ó. Se nós derrotamos a porra dos ETs lá no intergaláctico. Tá ligado? Derrotar essas porra destes arruelas ai pra gente vai ser moleza. Demorou? Esse bagulho... Não tem ninguém com nós. Não vai ser fácil não galera. Não vai ser fácil. Os malucos vão vir com sangue no olho. Eles querem ficar com o bagulho lá. Eles querem ficar com o nosso covil. Mas eu tenho certeza que nós vai dar o nosso melhor. Nós vai dar o sangue. Nós vamos chegar e dar o último pico do sol. Pra poder mostrar eles e recuperar o que é nosso. Essa parada pô. Aqui é o doido pô. Aqui é o doido pô. Aqui é o doido pô. Um. Dois. Três. Multi. É isso ai galera. Vamos treinar. Na cara dele. Ah, né é isso ai. É isso ai que levanta aqui? Não, não. Não. Espera aí galera. Galera. Me ajuda a levantar galera. Oh galera. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, 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 um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. 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 Um, dois. Um, dois, 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 um, dois. Um, dois. Um, dois, um, dois. 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 O golzinho é bom! Pega um, pega geral! Porra mano, tu deixou o maluco fazer e o gol tu não tá marcando? Peraí, 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 peraí! A gente tá ganhando de 15 a 1, a gente tá reclamando por causa de quê? Pô, pode crer, mané! É mesmo, os caras tá perdendo pra gente! O covil é nosso, porra! É, Nandinho, não tem jeito, né? Mais uma vez você perdeu pra mim no futebol e na balança, né? Já chega, mano! Já chega o quê, pô? Eu quero esculachar ele, pô! Agora sabe o quê que ele vai fazer? Ele vai morar na rua pra ele aprender debaixo de qualquer ponte, pô! Já chega, mano! Não precisa esculachar o cara, cara! Preciso esculachar ele se eu tô aqui pra... Vou te falar papo reto, cutelo! Eu não tô aqui por causa do futebol, não tô aqui por causa da taça, eu tô por causa dele, eu vou esculachar ele, pô! Ô elefante! O que que tu tem contra mim, porra? O que que eu fiz pra você, pra você ser perseguido desse jeito? Mano, não é por causa de nada não, mas já que tu tocou no assunto, vou te falar qual é o motivo mesmo dessa perseguição toda! É minha avó rosa, pô! O que que tem avó? Morreu, mano! Não! Não, mentira! Papo reto, pô! Morreu mesmo! Já mais triste da favela! Não tem como não lembrar, mano! Porra, eu nem tava lá pra ver isso! Eu sabia, eu sabia que era você! Mas agora também não importa, eu provei que eu sou melhor do que você! Eu que, cara? Tu tá maluco, cara? Tá falando do que, porra? Você, Nandinho, você é meu irmão! A minha avó sempre falava que eu tinha um irmão na favela, mas nunca queria me contar quem era meu irmão! Mas agora eu descobri, eu lembro que ela até fazia o bolo que você gostava! Bolo de cenoura com cobertura de chocolate! Pois é! Mas agora pouco importa! Eu já mostrei pra todo mundo que eu sou melhor que você! E eu tinha certeza que era pra minha mãe me escolher! Não escolher você, Nandinho! Ô elefante, não sou eu, cara! É você sim, Baleia! Você tá de dois papos! Sou eu, porra! Eu tô falando que não sou eu, não sou eu! Eu já tô ficando puto! Quer saber? Eu vou te meter, Lilia, porrada! Ô, ô, ô! Porra, então vem então! Mas não sou eu teu irmão, cara! Ninguém vai brigar aqui não! Ô elefante, seu irmão sou eu! O quê? Eu sou teu irmão, porra! Que isso, cara? A voz antes de morrer me contou! Só confirmou minha suspeita, filha! Por isso que tu me deu a liderança? Por isso que eu te dei tudo, cara! Sabe por quê? O que é meu é teu também, cara! Nós somos irmão! O bagulho de irmão é foda, mano! O bagulho de irmão é foda mesmo, porra! Vamos começar do zero, cara! Vamos consertar as coisas! Como irmão, eu e tu! Nandinho, tu não passou mal à toa na taça das favelas! Como assim não passei mal à toa? Foi o elefante que batizou tua água antes de começar o jogo! Caralho! Porra, elefante! Tô falando no Maradona, viado! Ai, pratão! Falou que foi a Madonna do cara! E o papo de perder era artinha no bagulho! Pô, negras, negras! Pô, na moral! Cala a boca! Não é pra esse bagulho aí, não, pô! Fica na moral! O bagulho tá que sai daqui! Caso de família! Foi mal, pratão! O bagulho é esse mesmo! Por isso que tu se sentiu mal! A taça era pra ser tua, pô! Era mesmo, Nandinho! Pô, pué! Tu jogava muito, não! Jogava pra caralho ele mesmo no bagulho, pô! Caralho, elefante! Como é que tu teve coragem de passar por cima do seu e dos outros dessa forma, irmão? Na verdade, eu só queria provar pra todos que eu era melhor que você! A vovó tava na arquibancada, mas pra falar a verdade, eu nem ganhei a taça! Não ganhou a taça? Como tu não ganhou a taça, pô? Não, eu não ganhei a taça! Na hora que você tava saindo quase linchado, a vovó foi na diretoria e me caguetou! E o diretor suspendeu o campeonato! E como tu apareceu com a taça na favela? Parceira, a gente que é bandido pra tudo, a gente tem um jeito! Na hora que eu tava indo embora, me deram uma pequena informação que tinha um cara que vivia debaixo da escada! O cara tinha de tudo! O cara tinha de tudo! Inclusive essa taça que me custou 20 reais! Um tal de squash! Squash? Squash! 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 Caralho! E mais uma coisa, Nandinho, quer que eu te fale a verdade? Você pode ficar com a taça! Você foi o verdadeiro campeão! Caralho! Caralho, mano! Caralho! Desculpa, valeu? Porra! Vocês podem ficar com a cor, viu? Pra vocês também! Vocês são fortes, unidos e do bem! Tá tranquilo! Partiu! Vamos voltar pra favela! A gente tem que muito conversar! Vambora! Pô, mas não é falha ainda, cara! Tá marada, hein! Pô, não é falha pra tu, mano! Mano, eu venho com esse teu irmão e eu venho com a cor, mano! Nós perdemos, velho! Dependente da meu irmão! O corpio é nosso! E aí! O corpio é nosso! O corpio é nosso! O corpio é nosso! O corpio é nosso! E eu ainda piquei com a taça, porra! Tá ligado lá, não! Peraí, peraí, peraí também! A gente ficou com a taça aí, mas tá ligado que esse bagulho é tréplica, né, Nandinho? É o quê? Tréplica! 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 É quando o bagulho não é originalmente o original, que era o certo mesmo! Ah, porra, Dennis! Mas o negócio é que eu fiquei com a taça! Segura aí, né, querido? E porra, mas não mereceu! Que perdeu de 15 a 1! Perdi porque eu mandaria só no Faverão, porra! A minha mandaria é Faverão! Você é ruim, cara! Meu tipo de pessoazinho no bagulho! Você é bobão! Você é bobão! Você é bobão! Você é bobão! Fica com o bagulho de Andorinha! Caralho, é o bagulho do lado da joia dos Quest, mano! Hum, Epitácio precisa saber disso, papo rento! É fofo e vem! Espera aí o bagulho do outro aí, velho! Tchau, tchau!